Vice-Primera-Ministra do Assunto Social, Armanda Berta dos Santos, Atolio Hirakne, Afonha Sorumal, o Primeiro-Ministro, Tersane. Armanda Berta explica orçamento de pagamento de subsídio dolar atos e de abacada família, baseada de dados agregados de família e região administrativa especial Oikusi Ambeno. Ministra, nós vamos atuar durante pagamento de Raiwa, equipe MSSI, setem direitos de ajuda à autoridade de região especial Oikusi Ambeno. Sou presidão Oikusi Nenia, presidente de Raiwa, o Raiwa, o Raiwa, para atubir o processo de pagamento e a tempo de abacada, que é o fim de junho, o processo de abacada, para atubir o Raiwa, o Raiwa, lembra? Mas baseada de dados na Bemaquia, e a sala presidência, 23 mil, uma cair. Tirados Ministérios de Solidariedade Social no Inclusão, toloram Sanoloresin Lima, Fulanzuí Nunei, família e região atos ida recém, o porcento Lima Nulo, o Raiwa, 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 o Raiwa Nulo, recent maquia processo de preparação documento. Uma possibilidade de pagamentos errantes e o Raiwa e o Raiwa, Fulanzuí Nunei, Tena Ida Nei. Octaviano Gómez, Zwanico Pintu, Zeman. Amém.